vamos chegando, vamos chegando, chegando são quase sete quilômetros da casa do seu Antônio da casa do seu Antônio Gavião aqui pra serra, ó, caldeirão ali serra da caixa aí colocaram um cristo ali em cima aqui tem umas torres de energia vários matacões puro granito vamos lá pra cima agora vamos por aqui Caatinga vegetação de Caatinga e aí temos esse bloco rochoso ó é esse lugar que nós queríamos chegar olha a vista a gente consegue ter aqui assim fizeram e saltaram de rocha pra celebrações tá foi colocada essa Nossa Senhora parecida amigo Marcos com o seu Antônio colocaram essa imagem de Nossa Senhora parecida certo quando chover isso aqui vai encher d'água e vai descer fazer uma cachoeira sensacional temperatura agradável a patrulha do Brasil são aparecidas aqui abençoando toda essa região aqui na chuva dessa vista flores acertando o Pajéu vai estar chovendo lá na frente valeu todo esforço chegar aqui lá no Tendal tá chovendo lá no Tendal tá chovendo depois de 3 horas de caminhada quase 7 km chegamos ao topo da Serra da Café ô seu Antônio como foi pra colocar essa imagem aqui conta aí como foi a aventura só veio com um carrinho de mão um cimento um brita foi? foi um saco de cimento e uma lata de brita o senhor derrota a sua aparecida pagou a promessa? não ou o Cristo? também também vem pra cá gostou do ambiente? gostou pra trazer a imagem foi fácil que é pequena não vou pesar agora pra trazer o material o cimento a brita levou quanto tempo? chegar mas demorou muito se nós vinham devagarinho parando deu 3 horas não é? aí eu fico devagarinho ah então demorou quase meio dia praticamente a gente fechava o Cristo aqui depois que caiu ali lá no lajeiro lá no lajeiro lá embaixo nós só vemos vemos o tenório lá na frente aquela chácula que vai pra Betânia? não né? não aquela lá lá aquela reta vai pra Betânia vai pra Betânia vai pra Betânia ah beleza o Tapuio aqui o Tapuio aqui embaixo é uma comunidade a Tapuio é aquela reta assim ali sim sim tô vendo é aquela que vai pra Betânia é pra Betânia ali né? vai pra flores e é? é vai pra pegar outra e essa aqui? a pincha não? a pincha vem de flor pra cintura ah tá entendi vamos lá respirar um pouquinho sentir o clima daqui de cima Serra da Castanha Flores Sertão do Pajéu eu tô com umas bajas aqui aí eu acho de ir vamos aqui São Antônio Mucunã é mais? Mucunã não pode pensar aqui na sua capa morre Mucunã certo? é Mucunã umas três sementes vou levar vento gostoso aqui em cima bem ventilado o Cristo abençoando quem chega estamos a 852 metros de altitude estamos no oeste de flores estamos a 7 9 quilômetros do Tenório e deu 7 quilômetros praticamente 6,960 da casa do seu Antônio Gavião lá no Centro Feijão vou passar pra vocês aqui e vai deixando aqui essa olha a cordilheira lugar lindo vale a pena ver aqui passar o dia porque um dia é pouco pra conhecer isso aqui um dia é pouco pessoal olha o desafio que foi botar o Cristo certo? aqui tem antenas de TV aqui olha isso antena de internet a nossa linha é essa aqui vamos voltar pra cá olha são mais 6 quilômetros de volta vamos pegar subindo subindo é contramão depois de 3 anos vim aqui a Serra da Castanha lugar sensacional aqui em Flores quero voltar outras vezes mas voltando com o seu Antônio 83 anos seu aniversário em que mês? seu aniversário em que mês? vamos ver sua aniversaria então no próximo ano 12 de junho e nos vamos morar tem um feijãozinho tem um feijãozinho lá? Rodolfo Rodolfo tá com fome Rodolfo? tô com muita fome tá né? vixi mas bebe água pra gente ter a fome valeu Serra da Castanha Flores Serra da Castanha eu achei que já conhecia a Serra da Castanha toda mas não esse lado aqui seu Antônio não conhecia esse lado aqui não Serra da Castanha olha só as formações rochosas os matacões granitos olha aqui olha a lastrada olha a lastrada olha só rapaz que maravilha a gente tava lá em cima tá aquele cristal certo? aí viemos pra esse lado de cá olha que maravilha espetáculo de junção de rochas é olha o que passaria é isso? é a coruja a coruja ali? ela chegou você pegou a coruja olha uma cobra olha cobra aquela olha uma cobra é enrolada né é um calango é um calango é um calango é um calango? é né rapaz nunca vi desse calango não é dois você pegou a coruja olha olha a cabeça dele olha olha parece que é pra ele você é pra dentro da cobra olha aqui é a macambira né é rapaz olha que maravilha que maravilha que maravilha aqui por dentro aqui achei que eu conhecia tudo não conheço não olha só essa formação rochosa caramba será da castanha e tem mais lá pra frente um dia é pouco que você conhecesse aqui um dia é pouco seu Antônio um dia é pouco pouco olha o tamanho dessa rocha aqui bloco rochoso seu Antônio olha aqui essa rocha tá parecendo a cara dela vamos batizá-la agora o nome dessa rocha aqui você vai vir pelo vídeo aqui parece uma ou um lagarto ou uma tartaruga olha a boca é um tubarão olha a boca é mesmo rapaz vamos botar o nome dela de pedra do tubarão ou pedra da tartaruga tartaruga lá em cima é o olho dela por aqui você vai ver no vídeo lá em cima é o olho então é a pedra da tartaruga pronto tá batizado seu Antônio se você vier com outra pessoa aqui já sabe que nós batizamos essa pedra essa rocha olha lá formato da boca aí isso pronto é a pedra da tartaruga batizada né seu Antônio já sabe alguém pode a cabeça pode ser de uma eu só achei que é a cabeça de um tubarão mas é é uma tartaruga o formato dela ó lá em cima certo então batizamos hoje aqui na serra da castanha a pedra da tartaruga viu grande Rodolfo vendo aí que espetáculo é assim que a gente descobre as coisas então seu Antônio Rodolfo quando vier com outra com outras pessoas aqui vamos conhecer a pedra da tartaruga e tá batizada a partir de hoje e aí e aí Obrigado.